Vamos falar sobre a pandemia, sobre a CPI, sobre a nova cepa no Maranhão, Indiana e tudo mais. Com o Amilcar Tanuri, ele que é médico, professor, chefe do Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, consultor da Organização Mundial da Saúde e pesquisador sobre a resposta imune do brasileiro com as vacinas contra o coronavírus. Amilcar, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Amilcar, são vários os temas. Vamos começar pela CPI. A gente viu aí o segundo dia de depoimentos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele novamente preservou o presidente da República, Jair Bolsonaro, e tentou também, inclusive, protegê-lo em relação a temas como o tratamento precoce, compra de vacinas, uso de máscaras. E também o relator, senador Renan Calheiros, disse que ele foi o campeão das mentiras. Entre os que prestaram depoimento à comissão, segundo o levantamento do relator, o ex-ministro mentiu ou entrou em contradição pelo menos 14 vezes. Ele também disse à CPI que a responsabilidade pela falta de oxigênio hospitalar em Manaus foi da empresa fornecedora White Martins e da Secretaria de Saúde do Estado. Enfim, foi indagado, inclusive, pelo senador Eduardo Braga, né, porque que o governo federal, então, não fez a intervenção no estado do Amazonas. Enfim, são essas algumas das questões, né, que foram abordadas ontem, nesse segundo depoimento do Pazuello na CPI. Queria que você fizesse uma análise. Como é que você está vendo, enfim, essa postura, né, do ex-ministro da Saúde? Olha, eu só lamento que essa postura tirou-nos a possibilidade de muitas coisas, né. Primeiro, a vinda precoce das vacinas aqui para o Brasil, né. Assim, na minha opinião, primeiro, eu acho que faltou uma coordenação nacional durante todo o tempo da pandemia, até agora. Talvez o Queiroga esteja querendo retomar, mas talvez seja tarde demais. Então, essa liderança nacional, que foi perdida lá atrás, ou nem foi implementada, custou-nos muito, né, para os estados e para os municípios, porque o Ministério da Saúde é importante em qualquer momento, né, embora seja dentro do sistema do SUS, que tenha o tripartite, mas a cabeça tem que estar pensando, né. Então, por exemplo, na questão das vacinas, foi muito terrível, né, porque nós perdemos a chance de conseguir as vacinas o mais rápido possível, logo no final do ano passado, e em quantidades razoáveis para chegarmos no meio deste ano com 70% da população imunizada. Enfim, isso aí foi muito mal. A questão também do exemplo da questão das máscaras, distanciamento, isso tudo, a falta de coordenação nacional implicou demais, e também a falta de propaganda na mídia, isso tudo é, assim, é difícil de você mesurar quanto que isso custou de vidas, né, mas de cara já dá para ver que foi uma atitude errada, né, assim, no mínimo, né, nós erramos várias vezes, por isso estamos nessa situação que estamos hoje, né. E, enfim, como eu tinha dito antes, o controle da pandemia, nesse momento, vai depender muito da vacina, vai depender do distanciamento social em certas regiões, e talvez até lockdowns, dependendo da situação, da testagem descentralizada, não é a testagem por PCR, nós temos que implementar uma testagem por teste rápido, que te dá o resultado em 20 minutos, aquele que colhe a amostra no nariz, é um teste que mede os antígenos, e tentar isolar o pessoal em casa que for positivo, e a última coisa, as medidas higiênicas, lavar a mão, não levar a mão ao rosto, é isso que a gente pode fazer. E uma terceira coisa importantíssima, reestruturar os hospitais, é para não faltar oxigênio, não faltar equipe. Então, eu acho que a gente... Não adianta pensar que não vai existir uma terceira onda. É melhor a gente pensar que vai existir. Se não existir, ótimo para a gente. Se existir, a gente vai estar preparado um pouco mais do que da segunda, que nós assistimos essas cenas horríveis lá em Manaus. Exatamente. E é importante, essa CPI, todos os dias, se falando, esmiuçando tudo o que aconteceu, é importante de uma forma até didática para as pessoas, parece que está tendo audiência, a CPI todos os dias ali, é importante isso. De repente, a CPI está fazendo a questão da divulgação de mídia, da prevenção da doença e da questão toda. Eu acho que está sendo positiva, embora seja um aprendizado traumático, depois de ter acontecido as coisas. É verdade. Se fosse antes, um pouco antes, toda essa pressão que está acontecendo, mas enfim, antes tarde do que nunca. Agora, vamos falar um pouco dessa nova cepa. A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou ontem, numa entrevista coletiva, o primeiro caso no estado da nova cepa indiana do coronavírus no país. O paciente é um homem de 54 anos, estava a bordo do navio Chandon Dazi, segundo o secretário de Saúde, o Carlos Lula, ele disse que o tripulante do navio veio da África do Sul para entregar em minério de ferro em São Luís, ele está internado num hospital. Agora, os seis infectados pertencem à tripulação do navio oriundo da África do Sul, que não teve a permissão de atracar no porto maranhense. Fala um pouco dessa variante. É preocupante? A gente sabe que a Anvisa já tinha avisado, alertado o governo, muitos dias, dez dias antes, e eu queria que você falasse dessa falta também de habilidade, no meio dessa pandemia, no meio da CPI, ainda acontece esse tipo de coisa, Amilcar? Então, é muito complexo. Você veja bem, essa cepa indiana nasceu lá na Índia, foi descoberta a primeira vez lá na Índia, lá para o mês de fevereiro. E, desde então, ela vem se espalhando numa velocidade muito grande e é a causadora dessa calamidade lá na Índia, né? Essa tal segunda onda na Índia. E, a partir da primeira cepa indiana, derivou três cepas indianas. Então, você tem a cepa 1, 2 e 3. Eu não sei qual que chegou no Maranhão. Isso é uma questão... Ainda vão depositar essas sequências lá, o Evandro Chagas, para a gente ver qual que foi a chamada da... Qual o subtipo dessa linhagem aí indiana. Porém, essa linhagem indiana tem mutações diferentes da nossa P1 de Manaus, né? Então, essa questão das variantes estão acontecendo no mundo inteiro. E, aqui no Brasil, já temos subtipos da cepa P1 também, né? A cepa P1 também começou a se derivar. Então, o nosso grupo, junto com o LNCC de Petrópolis, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio e Municipal, nós identificamos a cepa P1, 2, que seria a segunda linhagem dela, que estava circulando no norte do estado do Rio. E, para nossa surpresa, quando a gente foi ver as... Olha só que velocidade. Quando a gente foi ver a distribuição dessa cepa no mundo, se alguém sequenciou uma igual, já tinham sequenciado 500 amostras lá dos Estados Unidos. Nossa! Com essa cepa. Para você ver a velocidade que isso trafega, né? Nossa! É quase impossível. Num mundo globalizado, com essas redes de comércio, acho que foi bem típico essa do navio, né? Porque veio de navio, é um comércio importante no Brasil, né? Minério de ferro, né? E você vê, chegou o vírus através da tripulação. E também já deve ter chegado através de outras, porque você falava, vou bloquear o avião que vem da Índia. Mas a pessoa pode parar na França e vir pela Air France, né? Então, enfim. Então, essa barreira sanitária devia ter sido feita? Ou como fazer? É realmente difícil de fazer, Amilka? Num vírus igual o nosso, é muito difícil. Num coronavírus, um vírus respiratório. E nosso grupo lá na UFRJ tem descoberto que esse vírus P1, ele não deve ser mais patogênico, mas ele tem uma característica de transmissibilidade muito favorável. Por quê? Nós estamos observando que ele consegue deixar você infectado, sem sintoma, um certo tempo, antes de você ter sintoma. Então, é essa faixa que faz você transmitir o vírus muito, muito mais. Quanto mais rápido o vírus te dá sintoma, mais você se isola. Então, isso é um problema. Isso que tem dado essa segunda onda nossa em alta quantidade de infecção. E quando você tem muita infecção, você tem muita morte, né? Porque sempre vai ter alguém que vai agravar, etc. Então, esse fenômeno das cepas, a gente ainda tem que entender melhor para depois conseguir lidar com esse vírus de uma maneira mais racional. Eu espero que a gente não tenha uma terceira onda tão exuberante quanto essa segunda, né? Eu acho que ela vai acontecer em regiões do Brasil onde o vírus não circulou tanto. Me preocupa muito o interior da cidade, o interior de São Paulo, o interior do Rio Grande do Sul, o Paraná. Também o interior do Nordeste, todas as estados. Então, por isso que, já puxando um assunto aí, por isso que eu fiz aquele parecer sobre a Sputnik, né? A pedido do consórcio Nordeste, né? Já vou adiantar, então, aqui. Olha só, você é aquele cientista que está sugerindo aí e prova de eficácia por lotes da Sputnik V. Eu queria que você explicasse, então. Não seria uma prova de eficácia. Seria uma prova que os lotes estão vindo com a especificação original e aceitável pela Anvisa. Então, não teriam os vírus replicantes, teriam a quantidade de vírus que a Anvisa preconiza, que eles preconizam na vacina, que eles colocam, na verdade, 10 bilhões de vírus, 100 bilhões de partículas virais não replicantes por vacina e que não tenha nenhuma partícula replicante. Então, se eles mostrarem esses laudos e também que a vacina é estéreo, não tem bactéria nem outras coisas, e a célula que foi produzida a vacina é a célula correta, por um laudo, que não tenha outros vírus na vacina, eu penso que a Anvisa poderia liberar os lotes de uma maneira excepcional para a gente vacinar a população. E cada estado do Nordeste e os outros municípios que vão receber a vacina fariam um estudo de farmacovigilância. Ou seja, se a vacina começar a ser utilizada e der a efeitos colaterais, nós pararíamos a vacinação, se desse efeitos colaterais graves, como mortes, trombose, etc. O que eu falei no documento também é que eu não acho plausível que uma vacina tipo Sputnik, que é feita na mesma tecnologia da AstraZeneca e também da Janssen, seja muito mais tóxica ou qualquer coisa a mais que ela, porque são muito parecidas. São tecnologias semelhantes, feitas por vírus semelhantes, feitas por células semelhantes. Então, assim, eu não acredito. E também a Sputnik teve três trabalhos publicados numa revista científica mostrando a segurança e eficácia da vacina. Ah, você pode questionar esses trabalhos. Mas, enfim, foi publicado e os resultados eram bons. Depois, a Argentina utilizou, México e Hungria. São três países que utilizaram numa faixa boa, acima de 100 mil doses. E foi feita uma avaliação. Na Argentina é muito mais, são milhões de doses. Então, mostrou que a eficácia é boa, assim, na vida real, né? E os efeitos colaterais não são tão exuberantes quanto as outras até. Eles compararam. Enfim, são os efeitos normais de uma vacina. Você pode ter febre, dor no local. Enfim, não apareceu muito, não apareceu os casos de trombose, né? Que tinha na AstraZeneca. Então, enfim. Mas também podem aparecer porque são as mesmas, a mesma tecnologia. A questão aí é o seguinte. Minha proposta era muito simples. Utilizar o lote a lote até a Anvisa registrar a vacina. Depois cessa esse processo, entendeu? Mas isso daria uma janela para a gente de dois meses, talvez, que a gente possa ter a vacina e vacinar muita gente. Era isso que a gente queria fazer, né? Mas eu acho que esse processo ficou um pouco judicializado, né? Eu não sei como vai ser. Exato. Eu queria justamente que você falasse sobre o procedimento da Anvisa. Enfim, diante dessa proposta que você está colocando. Eu não sei porque ainda não teve resposta. Porque, pelo que eu entendo, o consórcio Nordeste, na verdade, o governador Dino, né? do Maranhão, colocou o meu parecer junto com uma petição para o Lewandowski, para o ministro. E ele mandou uma notificação para a Anvisa que eles tinham que responder em dois dias, mas acho que já passaram as 48 horas. Eu não estou sabendo, assim. Mas, enfim, isso deveria ter sido resolvido numa reunião mais ampla e até com o ministro da Saúde para chegar a um consenso, né? O que fazer, né? E estamos num momento emergencial, não é isso? Quer dizer... Ah, você viu. Esse vírus chegou. Parece até que, sei lá, né? Uma premonição. Chegou o vírus lá no Maranhão, né? Exato. A pessoa podia estar sendo vacinada lá, né? Exato. Então, quer dizer, é muito pertinente esse documento, enfim, essa sua sugestão, justamente para poder agilizar. Eu estava vendo aqui, para você me confirma, o nível de eficácia de 97,6% da Sputnik V, é correto isso? Isso foi feito nos trabalhos de campo lá na Rússia, né? Mas ela está acima de 90%. Ela é uma vacina de adenovírus que tem os mesmos níveis de eficácia das vacinas RNA, né? Todas dão efeito colateral, tá? Mais ou menos... Aliás, o povo brasileiro já está acostumado a tomar vacina, né? Já tomava vacina da gripe todo ano. Basicamente, a teoria é muito parecida com a vacina da gripe, né? E eu acho que ela vai entrar no calendário anual, a vacina de Covid-19, a partir do ano que vem, e a gente já vai saber quem precisa tomar a vacina. Então, eu acho que isso vai se normalizar. Mas, nesse momento, a gente precisa vacinar. Exato. Agora, em relação a preço, a questão de armazenamento, a temperatura... Ela tem uma vantagem em relação a Pfizer, que ela armazena no congelador normal nosso, né? Menos 18. E ainda fica um tempo a 4 graus para você aplicar a vacina. Então, é uma vacina que tem uma logística melhor para a gente também, entendeu? Principalmente para os estados do Nordeste, que é mais difícil você ter um freezer a menos 70, a menos 80, para guardar a vacina de RNA. Então, mas na verdade, eu penso assim, num país igual o nosso, a gente tinha que estar usando todas as vacinas, a gente tinha que estar tendo, assim, um leque, né? De opções para poder vacinar mais pessoas. Exato. E no México, o que você pode falar em termos... No México, foi feito um estudo de eficácia, que foi interessante, mostrou... E também de segurança. Eles mostraram que, no México, o efeito colateral da vacina foi metade do que observou na AstraZeneca e na Pfizer. Então, até os leves, né? Não os graves. Então, e também mostrou uma eficácia, mostrando que quem tomou a primeira dose da vacina teve uma taxa de infecção metade da que teve quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, por exemplo. Então, mostrando que tem eficiência no campo, né? E na Argentina também teve uma eficiência boa, né? Teve uma eficiência boa. Enfim, lá na Argentina foi mais interessante que eles mediram a produção de anticorpos depois da tomada da vacina. E mostraram que são dados parecidos com o que foi publicado na revista Lancet lá atrás. Então, a imunogenicidade da vacina no campo foi boa. Exato. Agora, falando em preço, né? Que a vida não tem preço, mas isso aí foi falado aí na CPI, o ministro, o ex-ministro Pazuello, falou que a COVAX Facility estava muito caro, enfim, 40 dólares, depois a gente sabe que baixou. E ele foi bastante questionado, até o senador Humberto Costa, né? Da Bahia, pressionou qual é, né? E a vida, qual o preço da vida. Mas falando em preço, na realidade, Sputnik, pelo que eu tenho aqui a informação, é inferior a 10 dólares por dose, Amilcar? É, ela é inferior a 10 dólares, mas eu acho que o preço, nesse momento, é um pouco, assim, discutível. Mesmo porque, se você sai atrás de várias vacinas, o que importa é o preço médio que você paga nas vacinas. Então, você vai conseguir vacina, por exemplo, de 3 dólares e 50 a dose, depois vão ter de 9, que nem a Sputnik, 10, mas na média, você vai pagar 6 dólares, sei lá. Que eu acho que é um preço muito razoável para uma vacina nova, né? Só para saber, por exemplo, a vacina de HPV, que é o vírus papiloma, as primeiras doses custaram 50 dólares. A vacina de hepatite B, lá atrás, custava 100 dólares. Então, enfim, isso é discutível, né? O preço. Exato. Dentro da sua margem de segurança, porque isso é uma prioridade mundial, né? Exato. Agora, como você falou, né, Amílcar, aparecendo aí essa sepa indiana, inclusive no Maranhão, que é exatamente essa coincidência que você estava falando, se tivesse já Sputnik, no caso, já seria importante, né? Ótimo. Não, a gente faria uma cobertura específica ali, né? Outra coisa, veja bem, se o pessoal gosta muito de matemática, né? Nessas coisas, tá, eu vou pagar 10 dólares uma dose da vacina, só que ela vai bloquear 90% dos casos graves que vão aparecer lá no hospital. quanto custa um dia de CTI no hospital? Pronto. É, só que eu não digo, mas vai ser, a parte econômica vai ser muito melhor você vacinar. Perfeito. Tá certo, Amílcar. Tinha outras coisas para falar com você, mas já não dá mais tempo, e a gente deixa para uma outra oportunidade, tá? Muito obrigada aqui pela sua participação, viu? Um grande abraço. Um grande abraço. Falamos aqui com a Amílcar Tanuri, médico, professor, chefe do Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, consultor da Organização Mundial da Saúde e pesquisador sobre a resposta imune do brasileiro com as vacinas contra o coronavírus. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.